Música Durante a pandemia a gente percebeu que realmente a gente estava fazendo a diferença transportando milhares de pessoas que estavam combatendo a Covid durante todo o período de pandemia. A gente trabalha na linha de frente, diretamente no transporte das pessoas, no trânsito na cidade. Então foi de importância fundamental, porque nós ajudamos muitos enfermeiros, o pessoal dos serviços essenciais principalmente, para que a cidade não parasse nos tempos da pandemia. A gente no metrô tivemos que transportar os heróis. Nós cuidamos dos heróis, das heroínas, o pessoal que foi para o Butantan desenvolver a vacina, o policial militar que protegeu a gente, o médico, o enfermeiro. Para poder chegar no seu local de trabalho, para poder atender as pessoas que estavam ficando doentes, a gente percebeu o tamanho da importância que é a logística. Porque a gente tinha que suprir eles com máscara, álcool em gel, com luvas, com os utensílios que eles precisavam para se proteger, para não ficar doentes e também ajudar o próximo. O empenho, a colaboração dos colegas e das equipes, porque em alguns momentos a gente teve algumas baixas e a manutenção não podia parar, a gente não podia deixar isso afetar a segurança do sistema. Muitos funcionários foram afastados devido à comorbidade, devido à idade. O quadro ficou reduzido, muito reduzido. Então a gente teve que trabalhar em equipe, assim, o tempo todo, um ajudando o outro. Todo mundo apreensivo, com medo e mesmo assim todo mundo trabalhando junto para manter o sistema da melhor forma possível para os passageiros. A gente não podia deixar o metrô parar e a gente teve que aprender até tarefas que a gente não conhecia para não parar todo o processo e a gente conseguir atender a todos. Ah, foi muito difícil. Foi porque meus pais são idosos, né? A gente tem 78 anos. Então foi difícil, né? Saber que eu estou trabalhando no meio do público, né? Eu passei por um problema familiar em casa, minha avó faleceu da doença, então você fica sempre ansioso, preocupado, esperando que a vacina chegasse o mais rápido possível. Foi muito difícil, porque meus pais são grupo de risco e o meu irmão também tem doença autoimune. Então eu morria de medo de contaminar e passar para eles. Eu não cheguei a me isolar da família. Entretanto, a gente tomava muito cuidado, né? Sempre muito cuidado. Você chega em casa, no início tira toda a roupa, põe para lavar. Cuidado com a máscara, sempre muito grande. Eu agradeço a vocês, porque vocês são o motivo de nós estarmos aqui. Vocês são o motivo de nós termos continuado trabalhando para que nós pudéssemos entregar para a cidade de São Paulo, como o metrô sempre entregou. Um serviço de qualidade, um serviço pensando nas pessoas, pensando principalmente em você, passageiro. Os dias vão melhorar. A gente vai voltar a poder ver o sorriso das pessoas, porque isso fez muita falta esse tempo todo. Sabe, poder ter contato, um abraço, ver um sorriso. Mesmo nos momentos mais críticos, a gente estava aqui para promover o transporte público, para fazer com que você conseguisse se locomover, chegar até o seu local de trabalho, com o máximo de segurança possível. Eu queria deixar para os passageiros que eles podem contar com os funcionários do metrô, os metroviários, eles estão aqui para auxiliar e atender a população como se fosse da nossa família. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL